Rapaziada, bem-vindos aí ao canal Bronze Pack Method, um método de comprar o Pack Bronze aqui no EFC Ultimate Team, tá roubadaço, velho. Só esse dinheiro aqui que eu tenho é tudo do BPM, rapaziada. Tá dando pra lucrar demais com esse método aqui, e o método consiste em simplesmente você comprar aqui o pacote de 750 de bronze, né? Aí você vai pesquisando, né? Tem alguns bronzes que eles valem um pouquinho a mais, ó, tá vendo? Esse argentino aqui vale 7900 ali, foi o mínimo que eu vi, já pagou o Pack e se a gente ver aqui o Kicksell, o Kicksell vai dar quase 300 moedas, mais os 800 ali que eu vendi do cara. Então eu já lucrei só com esse Pack aqui que eu já abri, rapaziada. Sem olhar os outros jogadores que com certeza vai conseguir vender ali por 200 moedas, ó, esse aqui já dá, valendo um pouquinho mais, já dá pra eu colocar 300. Porque tem muita gente agora no início do FIFA fazendo os DMS iniciais. Então, acaba compensando abrir esses packs de bronze e vender os jogadores que, pelo menos, você vai ter um prejuízo baixíssimo ali se você não der muita sorte. Mas, na maioria das vezes, é lucro, tá, rapaziada? Só com o Kicksell e a venda dos três jogadores ali, ó, ó, 400, 600, mais o Kicksell daria 800. Então, é, seria elas por elas, né? Nesse Pack aqui que eu abri. E às vezes, rapaziada, ó, deixa eu até mostrar minha lista de transferências, que eu acabei de, eu acabei de resetar ela. Mas, vende bastante esses jogadores bronze e também tem muito treinador que é raro. Bronze, que pode vir treinador brasileiro, treinador holandês, vale 5 mil moedas. Então, esses treinadores aqui, eles acabam dando muito lucro, rapaziada, muito lucro mesmo, velho. Tá compensando demais, ó, esse Álvaro Pacheco tá valendo um pouquinho menos. Ali, 1.200, mas é, vale ali dois PECs, dá pra gente abrir dois PECs, né? Só esse dinheiro que eu fiz ali, foi só com o método de PEC, abrindo o PEC, certo? Aí você vai vendendo, vai vendendo e vai renovando esse dinheiro e vai subindo cada vez mais. É bem mais fácil do que fazer trade, né? E esse é o método aí do Bronze Pack Method. Atualizado aí, EAFC 25. E me fala aí se você gostou desse método e fala se deu certo aí, rapaziada. Pra mim tá dando muito certo. Tô conseguindo muito dinheiro aí no EAFC, hein?